Falou Ya Bentil Shalau 2020 Esta carta é para ti meu amor E para ti meu filho Simão Rogério Estou aqui amigado em França Lava-te a jandar E depois íamos fumar Uma gansa ao pôr do sol Baby sabes te vou levar Comigo Para o resto da vida Baby eu sou teu amigo Ficávamos no quentinho Baby nunca te esquecerei Sabes que em minha casa Tu tratas-me como rei Baby és tão linda Baby lava-me os pés Baby chupa-me a pizza Mostra-me quem és Dá-me a tua essência O teu perfume dá-me fome Tu és tão boa Sabes que um gajo também calmo Com os olhos Baby És a minha vida Nunca te vou esquecer Estás toda partida A minha pizza é grande Eu sei que gostas de chupar Gostas de ter aqui a boa Que eu sei que gostas de lambozar Minha pizza A água é da quente Tô com a nata a respirar Eu vou te foder toda Não te vou levar para o altar Eu só quero foder uma noite contigo E cagar logo Tu és ganda feia Mas eu já nem incomodo Tenho vichas no telefone Ligar toda a hora Porque aquela me ignora Bita passar na rua Dei-lhe força preta Pensei que esta chavala É que a grande buceota Estava com socorro Diz vou-lhe fazer Melhor que há E ela quis Então eu fui E agora Apaixonei-me Sabes que é fudido Um gajo anda para aqui Charro na boca Coração partido A tua chavala É mais boa que a minha Tão bom é um fudeu Lá na cozinha Ela tem uma ganda A pedra até bateu-me na barriga E fez o som do peito de frango E eu percebi logo Que estava em mal Eu vi um chavala Podes-me disparar E eu estou sempre a espera A minha matriz sem bailar Para mamar, 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 mamar Mamar-me na cabeça Nunca te vou esquecer Deis vezes me fizeste vir E fiz-te vir Eres ganda Estou em mal Estou em mal Estoubal